Olá, pessoal. Estamos com mais uma demo. Dessa vez, o Projected Dreams. Pelo que eu entendi, é de puzzle. Com sombras sendo projetadas na parede. Aham. Oi? Ah! Interessante. Eu tenho que preencher. Eu posso mexer para... Nossa senhora. Jesus Cristo amado. Eu posso mexer... O negócio... Oh, meu Deus do céu. Eu peguei o outro. Não faça isso comigo, não. Eu posso tiltar. Ou melhor, eu vou tiltar. Ai, meu Deus. É... Parece ser assim. Né? Não. Assim. Acho que foi. Ai, que difícil. Obrigado por jogar Project Dreams. Estamos continuando a melhorar e expandir a demo. Então, por favor, já... O quê? Já acabou? Ai, que susto. Achei que tivesse acabado. Não me mata do coração, não, cara. Ai, eu tenho que imitar aquilo ali. Eu posso pegar para mim, tá? Eu posso pegar qualquer coisa? Eu tenho um radinho, isso aqui... Tem alguma caixa que eu posso pegar? Parece que não. Eu acho que é o livro e alguma coisa quadrada. Será que é isso aqui? Ó, ó, ó. Aqui. Oh, meu Deus. Não. Isso aqui não funciona. Então, isso aqui é o livro. Tá, ok. Aí, eu vou fazer isso aqui, ó. Não é? Pera, eu acho que é para fazer assim. Agora, acho que está perfeito. Uh! Oi! Ehehehe! O que é isso? Ah, que bonitinho! Uma pessoa dormindo. Tá bom. O seu pai não conseguiu pegar café suficiente. Aí, tem um... Acho interessante como tem aparecido cada vez mais jogos de scrapbooking. Que é você pegar fotos e fazer essas coisas. Tem som? Posso pegar a estrela também. Esse aqui é o Diabolô. Esse aqui é o Diabolô. Esse aqui é o Diabolô. Como toda certeza. Agora, aqui. Esse aqui. Esse aqui. Esse aqui. Eu vou botar de cabeça para baixo. Aqui. É isso. Aí, eu vou pegar o Diabolô. E vou colocar a casa. Opa! O que era para ser isso? Tem um negocinho de som aqui, ó. O que é isso aqui? Uma criança. Por que que tem som? Ali, ó. Tem um... Negócio de... Música. Eu acho que... Ah, cara. Então. Esse aqui, ó. Mais um que tem um tozinho de som. Mas, agora. O que que é? Oh, meu Deus. Uma armadeira. Ai, meu Deus. Eu acho. Ai, eu vou sortar. Pera aí. Eu acho que... Que... Pera aí. Ah, eu acho que... Como eu achar uma fita escondida. É isso? Aqui, ó. Achei uma fita escondida. Fica escondida. Fica escondida. Hã? Ai. Tá bom. Vamos lá, então significa que eu tenho que voltar para o outro e pegar. Pega o cílio de alguma coisa cilíndrica. Não, isso aqui é grande demais. Como é que você botar isso aqui em pé? Oh, agora sim. Pronto. Como é que eu vou pegar essa? Formato estranho. O que eu fiz aqui? Muito. Formato estranho. Vou pegar alguma coisa assim. Tem alguma coisa aqui? Tem. Oh. Ai, pera. Tem uma fitocamera. Vale a pena pegar alguma coisa dessas aqui? O que é isso aqui? Um, um. Tá bom. Ah, um patinho. Um patinho. Aqui, ó. Meu Deus. Eu botei o patinho certo. Sua escruta. Assim. O patinho não quer ficar. Bora. Acertou, é uma mamadeira, eu acho que esse scrapbooking é de bebê Olha ali, a irmã mais velha, segura o olho Ó, quer ver, aqui, aqui estão, ó, ali, Lisa do Dr. Woods Deixa eu fazer isso aqui de novo, só pra ver se eu acho a... A... A fita, agora eu descobri que é pra pegar uma fita Onde está essa fita? Where is... Where is... The Frita Não Ah, aqui? Funky Vichas Com licença, volta aqui, volta aqui Eu posso trocar O que parece isso? Tem uma... Deixa eu ver, porque se eu chegar aqui, ó Deixa eu pegar a fita, não tem fita, 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 tá O que tem aqui? A marquinha A marquinha Não, não quero essa Não, não quero essa Olha isso aqui, eu quero testar isso aqui Um bolo? Um bom aniversário pra mim 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 Eu posso pegar que tenha uma abertura. Preciso de alguma coisa que tenha abertura. Ou não. Eu posso criar essa abertura. Aqui, ó. Vou criar essa abertura. Vou botar alguma coisa aqui. Espera. Deixa eu pegar isso aqui. Está grosso demais. Deixa eu pegar isso. Foto gráce. Tchau. 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 Vamos lá. Aí. Como é que eu vou fazer isso aqui? Dá somente aqui? Posso abrir aqui, mano? Música Música Começa por aqui Tem que ser uma coisa mais pontuda Talvez isso aqui Oh, oh Cozertado brasileiro Agora se mexe Ué Tá bom Posso botar? Hum Vamos ver Que difícil Vai estar complicado Ah Se eu tirar isso aqui Isso aqui E isso aqui Oh Aí agora Vai ver se é uma coisa fina Não tem nada fina aqui Eu acho que o máximo que dá para fazer é isso aqui E aí 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 Não faz isso Não faz isso Bom Não faz isso Não faz isso Foi o que deu Foi o que deu O que é isso? Ai Que bonitinho Nossa Ué Que? Esse aqui também tem que achar Não Vai Esse aqui também tem que achar 20 que se afita Ué Cadê a quita? Quanto aqui? Hummm, vamos ver se é isso aqui, né? Isso aqui, mas isso aqui vai dar certo, isso aqui de novo. Oh, meu amor, muito grande. E agora? Alto demais. Pode ser ali. O que é isso? O que é isso? O golpe está aí. Caio que é encloso. Só mais uma coisinha. O que é isso? 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 Ainda tá faltando coisa Bom, mas pelo menos eu já dei uma situada de como é a demo, né? Como é a situação, é interessante Que agora eles botaram essa mecânica também De que você pode botar duas coisas em dois lugares Minha noção 3D é horrível Eu tenho um espaço 3D em... Mind e visão Então, esse tipo de jogo pra mim é muito ruim Eu sou muito ruim nisso, eu não consigo Minha cabeça não consegue imaginar as coisas em 3D Então, pra quem conseguir Perfeito Até a próxima Tchau, tchau